Olá, meninos! Estou aqui hoje para ensinar para vocês uma paisagem feita com aquarela natural, que é essa tinta que eu consegui fazer com uma colherzinha de açafrão, que é aquele pozinho amarelo que as mães colocam na comida, deixa até o dedinho amarelo, tá vendo? Então, é uma colherzinha de pozinho amarelo e o resto água, aí ficou assim. E também eu fiz uma outra cor, uma outra tonalidade, que é feito com borra de café, que é aquele pó de café que fica dentro do coador quando a mãe fez o café, então uma colher de borra de café e água também. Aí, agora nós vamos fazer uma paisagem, lembra que nós estamos aprendendo o gênero paisagem? Então, nós vamos fazer uma paisagem utilizando essas tintas. Ai, mas eu não tenho nenhum açafrão, nenhum café. Pode ser terra misturado com água, só que aí você vai precisar arrumar terra de duas cores, né? Uma terra mais clarinha e uma terra mais escura, tá bom? Nós também vamos precisar de algumas coisas que vão ser utilizadas como se fossem pincéis, como por exemplo, um pedacinho de uma bucha velha de cozinha, tá vendo? Não precisa ser nova, ó, pode ser bucha velha. Um cotonete, para ser o nosso pincelzinho, tá vendo? E papel toalha, que é aquele papel que as mamães colocam para quando fazem fritura, e a gente vai precisar dele amassadinho assim, ó, papel toalha, tá? Então, uma folhinha de papel toalha. Bom, para começar, vocês vão pegar a tinta mais clara, né, que no meu caso aqui é o amarelo, vão molhar bem o cotonete e vão fazer uma marca, ó, minha folha tá na vertical, vocês vão fazer uma marca aqui no canto em forma de círculo. Olha lá, em forma de círculo. Fez a marquinha em forma de círculo, agora você vai pegar a sua buchinha, vai molhar só uma beiradinha dela, tá vendo? Só essa parte no mais escuro, e você vai fazer um risco, mais ou menos no meio da folha. Desse risco, você vai agora, ó, prestem bem atenção, a minha folha, ela tá mais ou menos, ó, assim. Olha lá, fez o risco. Você vai molhando, né, então, a lateralzinha, vai molhando, e você vai ver, vai fazer assim, ó, em volta, umas manchinhas pra cá, outras pra cá, aí você pega, porque fica muito, né, você pega a parte seca e dá uma puxadinha, a parte seca. Fez essa parte aqui, agora você vai pegar e vai no amarelo. O amarelo, você vai vir assim, vai fazer uma parte mais clarinha aqui no meio, tá vendo? Um amarelo. E aqui, você vai fazer umas manchinhas, assim, ó, nessa lateral. Aí, a parte de cima também vai ser toda amarelinha, meio manchadinha. Então, vocês fazem assim, uns riscos, um longe do outro, ó, uns risquinhos, um longe do outro. Aí, pega essa parte mais seca, essa parte aqui, ó, que tá mais sequinha, e dá umas espalhadinhas. Pronto, ficou a parte de cima, assim. Tá vendo? Tá vendo? Bom, agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquele tufinho de papel e nós vamos fazer árvores aqui, né, nesse canto. Então, nós vamos fazer árvores. Como que a gente vai fazer? Pra fazer essas árvores, a gente vai bater a... A... Aqui, ó, o papelzinho, as pontinhas dele, só as pontinhas, no mais escuro, ó. Bater no mais escuro. E aí, a gente vai batendo no papel. Assim, ó. Ó, você vai batendo e vai fazendo como se fossem árvores. Manchinhas, como se fossem árvorezinhas ali. E aí, essas manchinhas, elas vão também, né, vir pra baixo, assim, algum pouquinho na água. Vão estar pra baixo na água, tá? E aí, pronto, você fez uma paisagem, toda banchada, toda borrada, porque é de aquarela, né? Aquarela é assim mesmo. Você fez uma paisagem, ó, aqui é como se fosse um riozinho. Você pode tentar fazer uns risquinhos, assim, tá vendo? Da água, como se fosse um riozinho. E aqui, a parte de cima, né, a parte de cima dessa divisão são as árvorezinhas. As árvorezinhas e tem lá no canto o sol, o céu e o sol. Vocês viram que fica bem molhado, porque é aquarela. Aquarela é com água, fica bem molhadinho. O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar secar bastante essa folha, né? E depois que secou, vocês vão colocar o nome, porque a artista tem que assinar, né? Vocês vão colocar o nome de vocês no cantinho. Ó, a professora vai colocar grá. Vocês vão colocar o nome no cantinho da obra de arte de vocês. E aí, vocês vão deixar ela secar. Depois que ela secou, vocês tirem uma foto da obra de arte de vocês e mandem no grupo para a professora ver, tá? Então, esse gênero de pintura é uma paisagem, né? Nós fizemos uma paisagem. Aqui seriam as árvores, tá vendo? Aqui seria o reflexo das árvores na água e aqui o sol no céu, tá vendo? Então, uma paisagem, só que ficou toda manchadinha, porque nós fizemos a aquarela, né? Nós não fizemos com uma aquarela caseira, tá bom? Então, esse é um tipo de arte, gênero de pintura figurativa, que se chama paisagem, certo? Então, façam a de vocês, tirem uma foto e me mandem no grupo, tá? Aguardo para ver aí como ficou a de vocês. Beijos e até a próxima!